Fala galera, Russell Blair aqui trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez estamos aqui novamente no Raptors, só que dessa vez vamos jogar a cena do Spinosauro que vocês pediram nos comentários até do vídeo anterior. Então vamos aqui começar novamente, lembrando que eu já joguei essa parte aqui, se você não viu, eu tenho ali uma playlist do Raptors, é só você clicar lá e seguir ali e assistir todos os vídeos que eu fiz se você quiser. É muito divertido, foi bem engraçado, então assiste aí, ok? Vamos jogar então aqui a cena dessa vez do Jurassic Park 3, assim como a gente jogou no anterior, só que dos Raptors agora é do Spinosauro. Vamos lá então, sem mais enrolação. Aqui nós temos então ali no canto a nossa barra de vida, vocês podem ver, justamente... Eita, olha aqui, olha a quantidade... Caraca! Olha a quantidade de comps-sanguinatos aqui. E já nasci do lado dos comps-sanguinatos. É muitos comps. Olha os comps correndo atrás da gente. Será que se eu passar no meio deles vai ficar tudo bem? Não! Será? Vou passar correndo aqui, ó. Caraca, perdi muita vida ali. Vocês viram, né? Opa! Tô ouvindo o menino! Olha o menino ali! Olha o menino! Não! Corre, corre, corre! Cadê? Eita, ali ó, tá preso. Fica aí. Olha os comps correndo atrás de mim, desesperados. Quero um pedaço de carne, meu. Caraca, esse plenômetro tá brabo aqui. Vamos por aqui. Tô ouvindo só... Ali tá ele, ó. Ih, caraca, ele tá tentando vir. Corre, velho, corre! Corre pra cá. Eu posso, de repente, tentar subir na árvore. É uma boa. O que é aquilo ali? Tem um agulho ali na frente. Ih, caraca. Deixa eu jogar um gravetinho. Ah, esse aqui não tem gravetinho. Tô sem gravetinho pra jogar. Ih, rapaz, olha ali. Ih, ali tá ele, ó. Tá vindo. Tá vindo me pegar. Corre, Berg, corre! Tá indo! Meu Deus do céu! Opa, acho que aqui não tem saída. Deixa eu ver. Não, não tem saída. Volta, 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 volta. Volta, volta. Vamos por aqui. Corre por aqui. Ih, caraca, ele tá do lado. Nossa! Ali tá... Nossa! Tá muito perto, corre! Tá muito perto. Corre, 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 corre! Nossa, tentou me morder! Ai! Vai, 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 vai! Não! Não! Diz aí. Isso, fica preso nas árvores aí. As árvores estão atrapalhando. Toma essa! Vamos fugir, vamos fugir. Correr desesperadamente. Imagina se tivesse raptores aqui nesse mapa agora. Ia ser mais complicado ainda. Mas vamos agradecer que é só a comp e o espinossauro. O espinossauro é o lentão. Fica aí pra trás agora. O que manda aqui? O maluco é brabo. Tá, fica agachado agora. De repente a gente consegue despistar ele melhor. Aí se ele vir, a gente corre. Vamos lá, vamos por aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, ele tá ali atrás da gente. Os compis, se eu não me engano, estão aqui do lado. Acho que dá pra ir pra cá. Uma agachadinha aqui. Olha ele passando ali. Tá catando a gente. Deixa eu ir mais. Vamos lá, vamos lá. Vamos na maciota aqui. De boas agachada. Ele tá cruzando lá no fundo. Ele tá procurando. Tá ok. Deixa eu ver pra onde eu posso ir. Acho que pra cá. Como eu disse, os compis estão pra esse lado. Eu acho. Pode ter um outro grupo de compi mesmo. Não só um. Vamos lá. Agachadão aqui. Ficar em pé agora. Vamos correr, vamos correr. Aqui. Opa, tem ninho aqui, ó. Será que é um ninho de espinossauro? Não sei. Só tem um. Só tem um ninho mesmo. Ah, não tem mais aqui, ó. É dos raptores. Ixi. Eita, nossa. Ou é o ninho do espino. Só que o espino teve cria. Muita cria, né? Vai ter um exército de espino. Mas não é. É dos raptores mesmo. Ó, lá tá ele passando. Tá vendo pra cá. Corre, corre, corre. Eita, nossa. Me viu, será? Me viu. Não! Ih, não dá pra sair daqui. Espero que ele não atravesse essa árvore. Ah, que? Que? Que isso? Corre. Nossa, quase pegou. Nossa senhora. Nossa. Nossa. Ah, não sei o que tá acontecendo. Tô perdido. Tô quicando aqui. Caindo. Sei lá. Aí, ó. Caraca, eu não sei como é que eu escapei disso. Na boa. Na moral. Nossa, na moral. Eu achei que tinha derrubado ele. Ia ser massa se tivesse derrubado ele pro abismo aqui infinito. A gente não pode cair também. Fica bem no cantinho aqui. De repente a gente consegue derrubar ele. Acho que não tem como, mas... Dá pra tentar. Se não me engano eu já tentei derrubar ele. Não tinha conseguido. Olha lá ele vindo. Tá vindo na manha. De buenas. Minha vida recuperou ali no canto, como vocês podem ver. Eu acho que ela recupera depois de um tempo. Eu adoro... Sério, eu adoro a iluminação desse jogo. É muito bonito. Deixa o ambiente bem... Bem selvagem, assim. Bem, tipo... Referente mesmo aos dinossauros. Fica bem legal. É verdade. Olha ele vindo ali, ó. Caraca, eu corro, corro. E o cara tá sempre na minha cola. Que que é isso? Deixa eu correr mais pra cá, então. Vamos se afastar bem dele. Tipo, bem mesmo. Bem longo. Vamos parar de correr nunca. Só corre. Aqui que se eu não me engano tinha os comps. Mas eles não tão mais. Eles devem estar me procurando também. Mas como é dinossauro pequeno, eles tão demorando mais pra... Pra andar. Não é que nem um espino. Que dá uns quatro passos e já nos alcança. Olha aqui o abismo. Vou olhar mais de perto aqui. Vindo o cantinho. Caraca. Se cair aqui já era. Ali tá ele, ó. Ele não vai parar. Vamos encontrar ele agora. Vamos enfrentá-lo. Será que o espino consegue nos matar? Eu lembro que ele não conseguia. Mas dá pra testar agora. Isso, grita pra mim. Vai. Olha ele. Tô acompanhando ele. Ele nem me viu. Tô atrás dele aqui. Tô embaixo agora. Bem tranquilo aqui. Olha o comp. Compizinho aqui, ó. Dois compizinhos agora. Três. Ih, tá aumentando. Eita! Eita, os comps vão me matar, velho. Que isso. Os comps são mais mortal que o espino. Olha que massa isso. Muito massa, né? Vamos continuar correndo. Não dá pra vacilar. Ai, caraca! Nossa! Corre pra cá. Tem mais comp. Corre pra lá. Ai, cara. Tô bem mais mordido aqui. Corre contra o comp, velho. Proton e comp. Na água. Na água eles vêm. Ó, alguns tem medo ali, pelo que parece. Mas os outros estão vindo. Ó o espino gritando. Ó o espino... Ah, não tô conseguindo subir. Que isso? Aí. Eita! Nossa, a boca do espino ossário passou na minha orelha agora. Não! Opa! Errou! Tô embaixo dele aqui. Esses comps não param de... Não param, velho. Toda hora ele me seguindo. Ó o espino, ó o espino. Comp e espino atrás de mim. Porque ele ligou o nitro àquele comp ali. Olê! Caraca, olha que massa. Massa aqui, ó. Uma carinha bem bonita você, espino. Caraca, tô perdendo muita vida aqui por causa desses comp. Vamos fugir. Olha. Eu acho que o espino não mata. Vou pular na boca dele. É, ó. Não mata. Mata aí, espino. Os comps são mais mortal que ele. É, não tem o que fazer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer os comps atirar junto com a gente aqui. Peraí, deixa eu atrair eles. E aí, compseira. E aí, comps. Vem, ó. Pode vir, pode vir. Quero levar vocês pra um lugar bem divertido. Ó, o espino foi embora. Não quer nem saber, mas... Se sentiu humilhado. Eita! Ah, não! Nossa! E agora? Tô preso aqui. Vou subir. Aqui. Vai, compre. Pula, pula, pula. Você não quer me pegar? Vem, compre. Os compizinhos agora dá pra ver melhor deles até. Ah, eles não vêm. Eu achei que eles vinham. Pelo que parece, não. Tô zoando muito os comps, sério. Ó, o espino bravo. Ó, o espino bravo. Vem, 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 vem. Pula aí. Pula aí, ó. Aí, ó. Vem, só vem. Olha isso, véi. Ué, não consegue? Não consegue vir aqui? Não, agora eu não consigo subir. Tô preso aqui, ó. Tá bugado. Não! Tive que me atirar, não adiantou. Mas, bom, a gente vai fazendo por aqui, então. Espero que você tenha gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Não esquece de me seguir nas redes sociais, também o Facebook e o Instagram. A gente tem uma página no Facebook muito massa de memes. E também tem o meu Instagram pessoal, caso você queira saber mais sobre mim. Ou também sobre o canal, que eu posto lá novidades que vão chegar. E também alguns sorteios, talvez, no futuro eu possa fazer. Até mais, então. Fui! Valeu! Tchau! Tchau!